Teve início no IBCC o projeto Encontro de Vidas, idealizado pela equipe multidisciplinar com a intenção de promover um encontro entre pacientes e as pessoas que puderam acompanhá-los em sua jornada de tratamento no IBCC, como enfermeiros, médicos, técnicos e demais auxiliares. Esse projeto tem o intuito de fazer com que as pessoas se encontrem, tanto os profissionais, para saber como esses pacientes estão depois do cuidado deles, quanto entre pacientes eles encontrarem a esperança, a tranquilidade, a fé, que os pacientes que já estão mais adiante do tratamento conseguiram. Foram momentos de muita emoção para pacientes e profissionais que puderam se reencontrar. São pessoas que fizeram parte do dia a dia umas das outras, que formaram laços e vínculos afetivos. Memórias especiais de quem já está no IBCC há quase 10 anos, na luta contra o câncer. Oportunidade para motivar quem começou o tratamento há pouco tempo, para saber que a jornada não é fácil, mas pode ser encarada de forma mais leve. Viver, gente, viver. Eu tenho uma filha que é especial, ela tem 5 anos e eu já estava aprendendo com ela o valor de ser feliz, né? E quando eu olho para ela, eu falo assim, é isso que eu quero de todo mundo. Encarar o câncer é mais fácil quando se tem uma equipe empenhada em fazer o seu melhor. O projeto será realizado uma vez por mês no IBCC e pode ser assistido por qualquer pessoa. O projeto será realizado uma vez por mês no IBCC. Legenda Adriana Zanotto